Bom dia, Miguel! Quem vai na piscina? Eu! Bom dia! Olha a cara de sono. Eles dão esse cartãozinho aqui do hotel. A gente tá no hotel suíte e aí a gente consegue consumir as coisas. É só passar o cartão. E aí funciona como se fosse um cartão de crédito. Quero ver a reação do Miguel nessa piscina. Gente, olha esse café da manhã. Tá cheio de gente. Já é quase 10 horas e já tá acabando. Olha, tem caju, Miguel! Cajá? A mãe nunca comeu essa fruta. Tangerina, pera... Você gosta de pera? Olha, tem cereais. E aqui são os pães. Pãozinho de queijo. Tem milho, banana, hambúrguer, ovos e salsicha. Polinha de laranja. Tem! Vamos! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Mais um, mais um, mais um! É mais lindo! E você era o homem Chacin' me through the air Best job! Awesome! You look like you didn't care A pewiriririr! Diferent kind A different kind of love A different kind 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 of Nothing's easy Olha que coisa mais linda de roupão. A pedra. Ele foi lá pegar as toalhas. E aí pra ir lá pro parque, eu acho que é por aqui, ó. Eles falaram que é só a gente virar à direita. Acho que é aquele caminhozinho ali. Mas vamos ver. Esperar o papai pegar as toalhas pra gente ir. Pedra. Eu acho que é aqui, ó. O caminhozinho. Olha, tem a loja da Melissa. Tem uma tartaruga ali. Olá, Miguel. Dá tchau pra ela. Dá tchau pro tartaruga. Tchau. Tchau. Gente, olha esse chão. É cheio de garrafinhas. Olha aqui. Deixa eu mostrar de perto. Olha isso. Olha lá, chegamos. É muito pertinho, né? Do lado. Olha o que que tem aqui. Olha ali, Miguel. É a piscina pra mim, mamãe. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que você achou aí, Miguel? Gente, olha que lugar mais lindo! Eu que não sou criança tô impressionada, né Miguel? Agora vamos almoçar, né meu anjo? Tá com muita fome? Esse restaurante também é buffet, olha só quantas opções que tem Tem mais lá, o que você vai querer? Tomatinho? Peguei baião Vou experimentar esse feijão Carne de sol Imagina Brócolis pro Miguel, coloquei a comida aqui Essa aqui é do Miguel, coloquei junto com a minha Peguei essa linguiça, não sei, vi ela muito bem passada e fiquei com vontade Esse aqui é batata doce assada E arrozinho Miguel já tá ali comendo, ó Miguelzinho dormiu Tadinho, cansou Oh meu amor E a gente tá bem aqui atrás do escorrega do insano E olha só, acho que não dá pra vocês verem daqui, mas depois eu vou lhe mostrar pra vocês O que eu vou arrumar foi agora, eu tô aqui com o Miguel esperando ele acordar Olha a pessoa E aí? Ficou com muito medo? Não, não dá nem tempo, tem medo Não? É 5 segundos, ele falou É que legal Porque vai sair a foto, tem a fotinha, vai no final do parque É que legal É? Isso é o insano Sai lá de cima E olha aí Tá descendo Você desgruda Desgruda do escorregador Chega a 100km por hora Ai é louca, hein? Amanhã eu vou de novo Ah, já acabou Desligaram tudo Olha o Miguel Acabou, filha Amanhã tem mais Isso aí é quando um pai traga o filho Saímos do parque Já tomamos banho Estamos aqui no hotel Olha essa coisa linda Fala assim Gente, eu tô indo lá brincar Tem uma brinquedoteca aqui no hotel Tira o chinelinho pra entrar Vamos colocar aqui Olha o que que tem aqui Um caminhão 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 Cheio de coisas dentro Olha lá o trator Olha lá o trator Um Dois Dois Três Três Quatro E aí tem mais brinquedos aqui Aqui em cima E aí eu tava aqui olhando o Miguel brincar E meu Deus como eu sou grata Por estar aqui Eu tava falando pra Rafa ontem que a gente chegou E ela tava aqui Tudo isso que a gente tá vivendo é tão surreal pra mim Eu achei que vocês não fazem ideia E eu agradeço tanto a Deus Nada paga O sentimento de gratidão Sabe? E ver o Miguel feliz Ver o Miguel brincando Ver os nossos sonhos se realizando Me faz voltar no tempo E ver o quanto tudo valeu a pena Eu não quero ficar entrando em detalhes pra falar tudo que a gente já passou Mas só quem tá do meu lado sabe o quanto a gente sonhou em chegar até aqui Só eu e Deus sabe Olha o que que o Miguel achou Mas enfim Ai, só quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz E dizer que se você sonha Vai ser você acordando amanhã cedo e fazendo o que você tem que fazer E que no outro dia você já vai conseguir Não, isso é com o tempo Isso é se você acreditar nos seus sonhos Você vai conseguir realizar Acreditem nos seus sonhos Que você consegue realizar O que que é isso Miguel? O carro? Brincou o dia inteiro na piscina e agora tá brincando aqui Ô vida boa Chegando 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 mais um pouquinho Noita Ela está coçando o nariz com a língua Que coisa do amor Ui, muito curto Deixa eu te morder O que é isso? Que coisa do amor O que é isso? Tá pintando? O que é? O que é que o querido? E o que é o nosso? Esse é o outro O que é o outro? É o número 3 A desenho Quem é? A mamãe? A mamãe? A mamãe? O meu outro filho Como é? Obrigado.